3, 2, 1 11, 12, 15, 16, 19, 20 올라 stages 9, 20, 21, 22, 26 A CIDADE NO BRASIL 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 A TRESSE A TENHA CRITADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NÃO A CIDADE NO BRASIL MERO PARA JÁS NO BRASIL O DEFENTE POR EUA E a marinha triunfa, se subas por aí, resbala muito a piedra. E a parte desta somar uma próxima. Agora, eu vou tentar, se não tem nada. Uau! Uau, António! Um bocadinho de trabalho, mas tem que ser naquele momento ali que ele vai começar a resbalar, tens que acelerar? Não há glória assim. Não há glória, não há glória, não há glória, não há glória. Isso, tudo agora. Tenta subir assim a ver, se ele te consegue. Já, já, já não sai. Já está com a roda atrás no buraco, já não tem extração, sabe? Anda para trás, a direita, vira um pouco. Não é tanto que se vai ficar. A ideia inicial da Gabriel de vir ali pelas chuvas também não era má. Só que as chuvas é que... Como é que você faz um trecho? Ei, ei, ei! Le pesa o culo. Le pesa o culo este. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.